A Prefeitura de São Paulo assina protocolos sanitários para reabertura de cinemas e casas de espetáculos, como conta Caterina Achute. Os protocolos para a retomada do setor cultural na cidade de São Paulo autorizam eventos para até 600 pessoas, como convenções, seminários, workshops, palestras e feiras. As festas continuam temporariamente proibidas. Já os eventos com mais de 600 pessoas precisarão de uma autorização especial da gestão municipal, sendo que o limite é para até 2 mil pessoas. Fechados há mais de quatro meses, cinemas, salas de espetáculos e teatros vivem a expectativa de reabrir em São Paulo. Os protocolos para a retomada foram assinados ontem, entre empresários e Prefeitura. Embora algumas atividades do setor cultural já tenham sido autorizadas pelo governo do Estado, o prefeito Bruno Cova só vai autorizar a reabertura quando o município avançar para a fase verde. A expectativa é que isso aconteça já na próxima reclassificação estadual prevista para o dia 9 de outubro. Atualmente, todas as regiões de São Paulo estão na fase amarela. Assim que o município entrar na fase verde, os protocolos já estão agora devidamente assinados e os setores vão poder voltar a operar aqui na cidade, respeitadas as regras aprovadas pela vigilância sanitária. A Prefeitura de São Paulo já havia publicado no Diário Oficial, no início deste mês, os protocolos sanitários de reabertura dos cinemas da capital paulista. A administração municipal determina uma série de regras que devem ser seguidas. Entre elas, está a capacidade das salas de exibição dos filmes, que deve ser reduzida a 60%. Além disso, os assentos devem ser intercalados, com um distanciamento de 1,5m entre as pessoas. Os familiares que comprarem os ingressos juntos poderão sentar mais próximos, desde que não estejam em grupos com mais de seis indivíduos. Além disso, os cinemas devem vender preferencialmente os ingressos pela internet. As máquinas de autoatendimento devem ficar a uma distância de 1,5m umas das outras. É preciso ter marcação no piso para manter a segurança entre os clientes, o uso de máscara é obrigatório e o local deve disponibilizar álcool em gel para a higienização. Cada setor elaborou o próprio protocolo de reabertura, que foi analisado e aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal. Além disso, as filas e os locais serão demarcados e os funcionários com suspeita de infecção por covid-19 serão afastados e orientados a cumprir isolamento e a fazer o teste.